Música Os atores estão com roupas semelhantes às usadas na época e representam nomes conhecidos e que fizeram parte da história brasileira como Tiradentes, Santos Dumont e Zumbi dos Palmares. Esses são alguns dos nossos heróis nacionais, homenageados no Panteão da Pátria. O monumento, que tem formato de uma pomba, foi projetado por Oscar Niemeyer e fica na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Depois de cinco anos fechado para uma reforma, que custou 4 milhões de reais, o local foi reaberto para visitação. Nós temos aqui no Panteão da Pátria um símbolo da paz. Assim ele foi concebido pelo doutor Oscar. E houve obras, as obras se destinaram a recuperar o revestimento externo, esse revestimento branco tão ao gosto dele e que nos encanta. E o revestimento interno, a recuperação dos vitrais de Mariane Peretti. Com a reabertura, o Panteão ganha 20 novos heróis e heroínas. Pela primeira vez, duas mulheres estão na lista. A enfermeira Ana Nery, que foi voluntária na Guerra do Paraguai, e a revolucionária Anitta Garibaldi. Para ser um herói ou heroína da pátria, é preciso ter a aprovação no Congresso Nacional. Com isso, o nome do homenageado passa a fazer parte deste livro de aço, que fica exposto aqui, no Panteão da Pátria. À medida que o país se democratiza, vários aspectos da sua história vão sendo reconhecidos oficialmente. E junto com eles, nós vamos tendo também a dimensão da diversidade que forma o país, e da contribuição que cada grupo deu para nós sermos o que somos hoje. Entre os novos heróis nacionais, estão também Hipólito José da Costa, patrono da imprensa no Brasil. O padre José de Anchieta, defensor das causas indígenas. E o ex-presidente Getúlio Vargas, homenageado em razão da criação de leis trabalhistas. Também recebeu o título de herói nacional, o seringueiro e líder sindical Chico Mendes. Que morreu em defesa do meio ambiente. Hoje é um dia de reconhecimento de lutas. A luta dos seringueiros, a luta dos ribeirinhos, a luta dos indígenas. Enfim, de toda a aliança dos povos da floresta. O meu pai está sendo homenageado hoje, está sendo entronizado como herói da pátria, mas essa não foi uma luta só dele.